Sejam muito bem-vindos à tripulação do Chapéu de Palha, porque hoje tem vídeo de unboxing de One Piece TCG, One Piece Card Game. Um jogo que eu vou falar pra vocês tem me deixado assim, muito apaixonado, embora nos últimos meses... E pra quem já assistiu alguns vídeos meus de One Piece aqui no canal, já tem alguns vídeos falando sobre o jogo, eu tô bem entusiasmado com esse jogo. Eu queria começar a jogar o jogo competitivamente, mas ainda não consegui, não consegui por causa de tempo, não consegui porque não tô tendo foco pra me dedicar. Tem uma galera aí bem legal já no YouTube brasileiro, produzindo conteúdo de One Piece TCG voltado mais pro competitivo. Tem até meu camarada Brunão aí, que já tem vídeo aqui no canal em collab com ele, inclusive. Eu tô então focando agora os vídeos do canal, mas nos produtos que estão chegando aqui no Brasil, as novidades, unboxings, né? Até os próprios decks pré-montados, eu já peguei lá na época que o deck aí do Luffy, né? Que tem três líderes, né? Três, enfim, capitães aí no mesmo deck. Em breve vou trazer o unboxing e análise pra vocês também. Mas hoje eu vou trazer o unboxing com análise desse produto aqui, que quando eu olhei isso aqui lá na época, eu tomei um susto. Eu achei que isso aqui fosse um brinquedo. Eu demorei pra perceber que era um One Piece Card Game. Mas isso aqui é uma Akumanomi, né? Uma Devil's Fruit, né? Fruta do Diabo. Essa seria a Gangang Fruit, né? Eu esqueci como é que é o nome dela em japonês. Se vocês puderem me lembrar, deixe aí nos comentários. Mas é a fruta que o querido, né? Nosso personagem principal aí, o Luffy, comeu e virou um homem borracha. Cara, a caixa é tão grande que vocês veem que ela quase não cabe no enquadramento. Deixa eu fazer um malabarismo aqui porque é uma caixa bem grande. E aqui mostrando os contents, né? É um produto em inglês. Infelizmente, o One Piece ainda não tá sendo traduzido no Brasil. Alguns vídeos anteriores que eu fiz aqui no canal, se você não assistiu meus outros vídeos sobre One Piece, dá um pulinho aí. No final desse vídeo vai ter uma playlist pros vídeos de One Piece. Dá uma maratonada. Tem uns vídeos bem legais. Fora que isso me motiva, me incentiva a cada vez mais trazer vídeos de One Piece pra vocês no canal, tá? Mas como em alguns vídeos anteriores as pessoas têm muitos comentários perguntando Ah, será que vai vir em português? Quando que vai ser traduzido, Thiago? Gente, ainda não temos aí informações sobre isso e eu honestamente acho que nem tão cedo vai ser. Pra mim, uma coisa bem triste, né? Porque, cara, eu acho que se isso aqui fosse traduzido, tinha chance de alcançar ainda mais pessoas aqui no Brasil. A gente vai ter aqui três boosters, né? São dois do OP04. Se eu não me engano, o OP05 já foi lançado. Tá pra ser lançado no Brasil, mas pelo que tá havendo na discussão nos grupos, parece que vai atrasar. Enfim, queria muito que chegasse o OP05 no Brasil, porque eu não participei do pré-release do OP04. Queria muito participar, quero muito participar do OP, do pré-release do OP05. Se eu conseguir participar, vai ter videozinho de vlog aqui no canal pra vocês, tá? E um boosterzinho de OP03. A gente vai ter um Special Don, que pode ser de dois tipos, né? Esses dons aqui eu acho muito legais o que eles fazem, né? Eles fazem esses dons especiais em produtos especiais. E o que eu mais gostei, cara, é um set de dez, né, shields especiais, né? Dez pacotinhos, provavelmente pra você shieldar os seus dons, então tem um shield diferenciado. E ele pode ser de dois tipos pra colecionar. Isso aqui tem dois pontos, tá, galera? Tem um ponto positivo, que é um produto bonito, né? Eu ainda não abri, ainda não vi nenhum review, nenhum unboxing disso aqui na internet, Justamente pra fazer um primeiro olhar pra vocês aí, minha primeira impressão diretamente, né, do produto. É um produto legal, diferente. Traz uns produtos especiais. Tem a possibilidade de abrir ali, né, boosters, coisas legais dentro dos boosters. Os shields, eu acho que é uma coisa legalzíssima. Pokémon já faz isso. O One Piece tá fazendo isso agora. Não sei se o Yu-Gi-Oh! faz isso, mas eu acho que já tiveram produtos de Yu-Gi-Oh! que vieram com o shield também. Magic, eu acho que fez isso uma vez só, tá? Eu acho que Magic fez isso uma vez só. Poderia fazer mais, tá? Magic The Gathering poderia se inspirar um pouquinho mais nesses produtos. Só que ele também tem muito uma característica de gacha, né? Que é o quê? Que é você vir coisa aleatória. Você não compra isso aqui sabendo que vai vir esse dom, esse shield e os boosters. Não. Pode vir um, pode vir outro. E aí, se eu quiser esse e abrir esse, eu vou ter que comprar outro? E aí, se no outro vier outro desse, vou ter que arrumar alguém pra trocar? Enfim, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas, enfim, são coisas do nosso mundo capitalista, né? Vou abrir aqui. Ele vem com um adesivo aqui em cima. Não sei se é um adesivo da distribuidora. Não sei se é um adesivo diretamente da Bandai. É, não sei. Mas, é uma caixa que só vem com esse simples adesivo aqui, aqui em cima. Na lateral não vem nenhum adesivo, tá? Então, é em tese um pouco fácil de abrir. Papelão nada demais, nada especial, né? Um papelão normal. E aí, gente, vem esse plástico aqui que eu vou tirar. Ó, 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 ó. Uh! Pronto. Deixa aqui a caixinha. Vem nesse plástico aqui. Nossa, a kumanomi. Beleza. Como que abre isso? Eu acho que normal, né? Ó, tem uns botões meio que se destacam aqui. Agora, a verdade é, pra mim, que sou um produtor de conteúdo, e pra quem gosta... E pra quem gosta de... Enfim, de One Piece, é um belo... Eu, pra mim, que sou produtor de conteúdo, e tem um cenário aí atrás, é um belo... Bela memorabilia, sei lá, não sei como é que... É um belo objeto de decoração pra quem é fã, né? E pra você, de repente, que não produz conteúdo também, é um belo objeto, de repente, pra você colocar aí no seu quarto, enfim, na sua sala, como decoração mesmo, que você talvez não jogue o One Piece. Mas eu duvido muito que não deva ter algum tipo de... Né? De objeto, assim, de akuma no mi, que não seja relacionado a card game, obviamente, né? Deve ter de tudo aqui pra você poder comprar hoje. Ó, aqui vem um plásticozinho, né? Porque ele... A abertura dele aqui no meio, é bem fácil de abrir, então, plásticozinho, assim, pra segurar, pra proteger. A gente vai puxar por aqui, aqui, ó. Plástico bem rígido, tá? Bem durinho, parece ser um material bem legal. Puxa aqui por cima, e olha que beleza. Aí, ó, aqui, já fica a minha primeira... Primeiro, né, meu primeiro pensamento. Cara, por que não fazer isso aqui de uma forma que encaixasse uma caixa, ou vir com uma caixa aqui dentro, pra você poder usar isso como deck box? Assim, não seria uma deck box muito, né, fácil de carregar, na minha opinião, né? Agora, também... Meu Deus, a dificuldade pra fechar, ela existe, ela é real, tá, galera? A minha dificuldade, no caso. Beleza, não sei o que... Calma, peraí, deve ter algum esquema aqui. Calma, vamos ver. Não é possível que eu seja tão burro assim. Olha, eu acho que é aqui, ó. Ó, ó, ó. É, galera, tal... Ô, consegui! Sem querer, tá? Eu ia falar, é, galera, sou burro, infelizmente. Vou ter que conviver com isso. Mas aqui, ó, é... Deve ser bem mais fácil de fechar do que isso, tá? Do que apareceu aqui agora. Mas isso aqui podia virar uma deck box. Não ia ser uma deck box fácil de carregar pra todos os lugares. Ia ser uma deck box que também seria fácil de sair rolando com o seu deck por aí. Inclusive, acho que... Talvez por isso não tenha vindo. Mas, cara... Tenho certeza que tem um maluco ou uma maluca que tá me assistindo agora, que pensou a mesma coisa que eu. Tiago, como eu queria que isso aqui fosse uma deck box? O que vocês acham? Vocês acham que eu tô muito maluco? Ou vocês entrariam nessa loucura comigo? Ou mais, né? Vocês já deram jeito de transformar isso aqui numa deck box? Deixa nos comentários que eu quero saber, beleza? Aqui tem nossos três boosterzinhos que vieram... Ah, a nossa deck box foi embora, né? É isso. Vou deixar ela aqui assim, talvez. É isso. Três boosterzinhos. Vamos ver se a gente tem sorte. Não tive sorte até hoje abrindo o One Piece, guys. Pra quem assistiu aos últimos episódios de unboxing aí do canal de One Piece. Não foi muito bem. Eu abri então aqui um dom, esse daqui do Luffy. Deixa eu ver se eu pego... Se isso aqui é um spoiler pra mim, ó. Ah, não. Não é spoiler. Aqui é da luta de linha Alabasta. Pô, que bom. Contra o Crocodile. Então, pelo menos aqui eu não peguei um spoiler. Porque eu abri um dom uma vez que me deu spoiler. Eu tava justamente Alabasta, mas não tinha terminado ainda de assistir a saga de Alabasta. E eu peguei um spoiler do final de Alabasta. E, cara, é isso, né? Gonna be king... I'm gonna be king of the pirates. Serei o rei dos piratas. Cara, lindo, tá? Lindo. É isso. Então, deixa eu ver se dá pra ver o foil aqui. Eu não queria tirar do plástico, não. Mas, ó. É isso. Esse é o nosso dom. Um belo dom. Beleza? E aqui, aí o shield eu vou abrir pra gente dar uma olhada na qualidade, tá? Ó. Ele meio que é espelhado aqui, tá vendo? Esquisito, né? A qualidade, galera, assim, aparentemente, olhando por cima assim, a qualidade não é muito boa não, tá? Então, assim, tomem cuidado. Eu provavelmente vou usar isso em algum deck meu... É... Algum deck meu nos dons. Provavelmente deve ser no próximo que eu vou pegar, né? No deck do... Starter Deck 10 do Luffy. Que vem com outros dois líderes também, né? É... Então, assim, esse shield aqui não parece ser um shield muito bom. Mas, se você for usar só no seu dom, eu acho que ele pode durar bastante se você for uma pessoa cuidadosa, tá? E aqui nós temos os dois comandantes lá também de Alabasta, né? É... Inclusive, cara... Eu queria falar uma coisa aqui, mas como eu não sei se eu vou dar spoiler, eu não vou falar, tá? Mas esse cara aqui, esse cara aqui, tem uma parte da história que, assim, eu achei muito legal, mas depois eu achei muito covarde. Achei covarde da parte da galera aí, do... né? Da galera que, enfim, responsável pelo anime. Não sei se no mangá é igual, mas no anime, pelo menos, eu achei que teve uma parte ali meio covarde que acontece com esse cara aqui, teria deixado o anime muito mais emocionante se eles não fossem covardes, mas enfim. Legal, galera, é isso, ó. Não vem... Aparentemente não vem nenhum arranhado, né? Vamos ver se vem 10 mesmo. 1, 2, 3, 4... Não, vou pedir recalço. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. O que acontece comigo de vez em quando, né? Essas coisas aqui, quando eu vou fazer unboxing de produtos e tal, acontecem umas maluquices. Bem, já que nós temos dois de OP04 e um OP03, eu vou abrir alternadamente, beleza? Então vamos começar com um OP04 aqui, em inglês. Vamos ver se a gente consegue abrir alguma... Pô, tá bem lacrada. Se tá bem lacrada, é porque tem alguma coisa muito boa, né? Já pensou? Me daria... Ai, eu sempre esque... Ai, eu sempre esqueço, mano. Eu sempre esqueço que tem esse rasguinho aqui, olha. Pô, Thiago, tu é burro, velho. É, foi mal, rapaziada. Ó, ó, cara... Cara, o OP é absurdo, né, rapaziada? O OP é... Olha ele aqui, ó. Começando com o querido Sanji, meu personagem favorito, né? O último romântico, rapaziada. O último romântico. Alguns diriam que ele é um gado. Eu diria que ele é só um cara romântico, é isso. Tem o Sanji, tem o Bananegator, o Hanger, o Orlumbus, Miss Mary Christmas. Que personagem chato, mano. Aliás, todos esses caras da... Ali do Baroque Work são muito chatos, sério. Eu particularmente não gosto, tá? Ideal... Weakness is unforgivable scene. Ness Palm Cannon. Coza. Parece que temos um... Uma... Como é que fala? Eu acho que nós temos uma coisa temática de Elabasta King, galera. Booster, bastante coisa de Elabasta. Beleza. Acabaram agora de soltar uma moto rumo à lua agora. Parabéns, né? Enfim. É... Page One. Será que agora nós temos, hein? Ó, 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 ó. King. Ok. É a Foio? É a Foio, né? Ok. King. Beleza. E... Kinemon. Beleza. É. Eu acho que... Nada de muito... É... Duas raras. Ok. Acho que não devem valer nada. Não sei. Deixem nos comentários. Eu não tô manjando nada de preço de One Piece TCG ainda, tá, galera? Absolutamente nada. Vamos abrir o 3 pra ver se a gente tem mais sorte. Eu não tive nenhuma sorte até agora, cara. Vou ser muito honesto com vocês. Ó, eu me apoio, ó. Eu não tive muita sorte abrindo One Piece, não. Não abri nenhuma carta absurdamente incrível. Tá, Namu, Li, Purr, Mumu, King Bound, Fury Doll, Shiraoshi. Opa, Shiraoshi? Será que... Essas cartas que coisam zero aqui, normalmente algumas são muito ruins e algumas são muito boas, né? Será que essa é uma muito ruim? Fukuro, nossa... Outro personagem que eu odiei. Eu terminei de ver... Terminei de ver recentemente o arco aqui da Sip9, né? Water Sav e depois Eneslob. Amei, 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 amei. Pra mim, meus dois arcos favoritos até agora, Water Sav e Eneslob. Tô agora sofrendo pra passar de... Meu Deus, do arco lá dos zumbis. Meu Deus, tá difícil, gente. Mas, enfim. Fukuro, sem dúvida. Ou, ou, Kuro. Kuro é nosso líder verde. É isso. Aí a gente vai ter Charlotte Pudding. Rara, foio. Charlotte Pudding. Será que ela joga no Big Mom? Eu comprei o deck amarelo da Big Mom. Tô doido pra gravar uma gameplay pra vocês. Inclusive, já falei com o meu amigo Brunão pra gente tentar marcar uma gameplay com o deck da Big Mom. E ele pegando o deck azul, acho que ele tem. E... Manda aí nos comentários. Deixa nos comentários se vocês querem ver esse vídeo aí. Essa gameplay aí. E se vocês quiserem ver uma gameplay de Starter Deck aqui pra entender um pouco como é que joga. Pegar algumas dicas aí. Já tem gameplay de Starter Deck aqui no canal. Com o Brunão também, tá? De um deck verde contra um deck vermelho. E Six King Pistol. Será que isso é bom? Parece bom, né? Bonito, pelo menos, né? Six King Pistol. Sip 9. You may trash one card from your hand. Up to one of your little card. I'm gonna trade mill during this battle. Ah, não é preto? Tá, preto. Beleza. É isso. E o Dom. É isso. Não veio o Dom no outro, né? Bem, não sei. Não sei se tá valendo alguma coisa. Deixa nos comentários vocês que manjam os preços, tá? E vamos abrir o último. Vamos abrir o último. Eu sei que se a gente vê aqueles... Aquelas cartas que são full art, frame break, aquelas coisas absurdamente lindas, por mais que não sejam muito fortes, pelo menos carinhas elas são. Olha o Tom, cara. Ah, cara. Nossa, mano. Olha o Tom, cara. E Pong Matsu, Nefeltari Cobra, Charlotte Prospero, Corrida Coliseum, Yokozuna. Ah, Yokozuna. Charlotte Moscato. Ainda não cheguei nessa parte aqui dessa galera da Big Mom, então não conheço ninguém ainda, cara. Fico totalmente perdido. Giatz, Dressrosa e Mr. Five. Mr. Five, o cara das melecas aí, ó. E Trueno Bastardo. Trueno, um evento, ó, que legal de Dressrosa. Trueno Bastardo. É isso. Escolha um dos seus... Os personagens dos oponentes com custo 4 ou menos e dá KO. Se você tiver 15 ou mais cartas no seu Thresh, escolha 1 na carta, custo 6 ou menos ao invés disso. Ah, entendi. Até que descartezinho é isso, né? Então é isso, rapaziada. Esse foi o unboxingzinho do One Piece Devil's Fruit Collection, volume 1. Bem, se é o volume 1, muito provavelmente nós teremos mais Akuma Nomis aí, mais Frutas do Diabo sendo lançadas pela Bandai com esse tipo de material promocional, né? Então a gente vai ter o Dom especial, teremos Shields especiais e vamos ter aí sempre provavelmente os boosterzinhos das duas últimas edições lançadas. O que vocês acharam? Se vocês curtiram esse unboxing, deixa aquele likezão. Se vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida a respeito desse material, deixa aí nos comentários, tá? Lembrando que esse unboxing aqui só foi possível devido a nossa parceria com a Epic Game. Então, Thiago, adorei. Onde que eu encontro o material de One Piece TCG? Lá no site da epicgame.com.br. O link tá aí na descrição. Dá um pulinho lá que vocês vão encontrar vários, vários, vários materiais. Desde cards avulsos até materiais, até produtos como esse aqui da Devil Fruits. Só que, gente, tem que ser rápido, tá? Quando o produto chega no Brasil, vocês têm que entrar lá no site rápido para garantir o material de vocês porque a galera tá alucinógena aqui no Brasil, não deixando o material parado nas lojas. Chega nas lojas, esgota rápido, tá? Inclusive, esse deck do Luffy, o Starter 10, eu ainda não trouxe para vocês porque eu não consegui pegar na primeira leva lá da Epic. Eu consegui pegar agora na segunda leva. Então, fiquem espertos aí, fiquem ligados para não perder o lançamento dos próximos produtos. E é isso, guys. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem ver mais material de One Piece aqui no canal também, se inscreve aí. Deixa nos comentários. Quanto mais comentários vocês trouxerem para mim, melhor para eu saber que vocês querem material, conteúdo de One Piece. E o que tipo de conteúdo? Ah, Thiago, eu queria ver uma gameplay assim, uma gameplay assado, isso, aquilo. Você falando sobre isso, review, etc e tal. Deixa nos comentários para eu poder saber, beleza? É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!